Oi, oi meus queridos do canal Angela do Lula Receitas, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, hein? Hoje voltei, gente, com uma sobremesa que parece difícil, mas é muito fácil de fazer. Vamos fazer um pudim bombom, gente, que é uma delícia. Anota os ingredientes aí que essa receitinha vale a pena, hein? E você que ainda não é inscrito no meu canal, já vai aqui embaixo, se inscreve e deixa aquele like pra mim, tá, gente? E vou deixar o meu Instagram aqui embaixo. Vão lá me seguir, tá? Vamos lá, então, pra nossa receitinha? Vamos lá, então, pessoal, aos nossos ingredientes, nossa receitinha de hoje. Hoje é uma sobremesa que vai no liquidificador, gente. É aquela sobremesa que parece tão difícil e é bem facinho de fazer. Vamos precisar dos seguintes ingredientes. 350 ml de leite, duas caixinhas de creme de leite, aqui eu dividi uma caixinha e meia aqui pra gente bater e meia caixinha pra gente fazer a nossa ganache. Uma caixinha ou latinha de leite condensado, 100 gramas de chocolate meio amargo ou ao leite, 2 envelopes de gelatina sem sabor e 12 bombons desses aqui, ó, pessoal, redondinho que tem várias marcas no mercado. 10 a gente vai colocar dentro e 2 a gente vai deixar pra decoração. Vamos precisar também de uma forma assim, gente, ó, redonda com um buraco no meio. Se vocês não tiverem essa de plástico, pode usar aquela de alumínio que dá certo também, tá? Vamos lá, então, ao passo a passo da nossa receitinha? O primeiro passo pra gente começar a nossa sobremesa, a gente vai começar hidratando a gelatina. Vamos pegar 50, 60 ml de água, vamos misturar aqui na gelatina, a gente misturar com uma colher bem direitinho e vamos deixar ela hidratando aqui. Após isso, daqui 5 minutinhos a gente vai levar ela no micro-ondas, tá? Ou banho-maria, quem não tiver micro-ondas, ó. Vamos deixar ela quietinha aqui, ó, até ela hidratar bem. Os bombons, gente, ó, eu cortei eles, que fique bem pedaçudo, tá? Peguei o bombom, só cortei em 3 partes, que eu quero que ele apareça bastante na nossa sobremesa, tá? E vamos reservar aqui. Já vamos pegar o nosso liquidificador, tá, gente? Que essa sobremesa vai toda no liquidificador, aqui, ó. Vamos colocar aqui. Já vamos colocar aqui o leite. Vamos colocar uma caixinha e meia do creme de leite. Lembrando que a gente reservou lá meia caixinha, né, gente? Que é pra fazer o ganache. Tirar bem direitinho aqui, ó. Vamos colocar aqui também o leite condensado. Já se passaram 5 minutinhos, ó, gente. A gelatina tá totalmente hidratada. Vocês veem que ela tá durinha, ó. Tá vendo, ó? Vira, não cai. Agora eu vou levar ao micro-ondas por 30 segundos ou até que ela fique bem líquida, tá? E já volto aqui com vocês. Já acrescentei a gelatina aqui, gente. Agora eu vou levar pra bater bem essa mistura. Já bati bem a nossa mistura, ó. Vamos pegar a nossa forma. Na forma não precisa passar nada, gente. Só passa um pouco de água, assim, ó, pra evitar grudar, tá? Já podemos colocar a nossa mistura aqui na forma, ó. Todinha. Depois eu deixo aqui na descrição do vídeo a medida da minha forma, tá, gente? Ó. E agora aqui a gente vai começar a colocar os bombons, ó. Ó. Vamos dividindo ele aqui, ó. E vamos colocando pra que todos os pedaços não tenham bombom. Vamos colocando aqui, gente, ó. Vamos jogando eles todinhos, assim, ó. Após a gente colocar todo esse bombom, a gente vai levar à geladeira. Até que ele fique bem firme, tá, gente? Ó. Vamos jogando assim, ó. Todos os pedaços vão ter pedaço de bombom. Ó. Como falei pra vocês, eu cortei esse bombom bem pedaçudo. Porque a intenção é a gente sentir bem o bombom, né? Cada pedaço. Ó. Vou colocar aqui o meu e vou levar à geladeira, tá? Eu acho que umas três ou quatro horas já é suficiente. O próximo passo da nossa sobremesa, gente, é levar o chocolate ao micro-ondas em 30 em 30 segundos, até que ele derreta bem. Já derreti o chocolate, ó. Ficou bem derretidinho. Agora, aos poucos, eu vou acrescentar o creme de leite. E vamos formar aqui a nossa ganache, que eu já ensinei vocês. Ó. Vamos mexendo. E vamos misturando. Importante mexer bem, né? Pra ficar uma ganache bem brilhosa. Só vou misturar aqui, gente. E já volto com a ganache prontinha pra vocês. Ganache já prontinha, gente, ó. Já se passaram três horas e meia que eu coloquei lá, ó. Nosso pudim bombom na geladeira. Agora eu vou estar desenformando ele. Na hora de desenformar, tenha todo um jeitinho, né? A gente solta os cantinhos aqui com a faca. E vira num prato bem bonito. Olha aí, meus queridos, que lindo que ficou o nosso pudim bombom. Agora é só decorar, né? Com a ganache que a gente fez. Vamos jogar aqui, ó. Bem direitinho, ó. Vamos decorar ali com a ganache. Depois vamos colocar uns bombons pra ficar bem bonito. Olha só, gente. Faça aí essa receitinha, olha. Pra sobremesa que vocês vão arrasar. Não é aquela sobremesa que tem aquela cara super difícil e é super facinho. E só nós sabemos que é facinho de fazer, né? Vou estar decorando bem bonitinho aqui. Já volto provando com vocês, hein? Prontinho. Já decorei, ó. A gente coloquei a ganache. Coloquei alguns bombons aqui em cima. Que lindo. Vamos tirar um pedaço, né? Pra gente ver como ficou essa delícia. Olha a delicadeza desse pudim, gente. Opa. Vamos cortar aqui. Ele fica ruimzinho de cortar, gente, porque ele tá cheio de bombom dentro. Tá recheado com bombom. Tirar bem com delicadeza aqui, ó. Olha aí, gente. Que delícia essa sobremesa. Olha essa ganache, esse pudim, os bombons lá dentro, ó, gente. Faça essa receitinha aí que vale a pena, hein? Vamos provar essa delícia juntos? E olha aí, gente. Que delícia que ficou essa sobremesa, hein, gente? Precisam fazer aí na casa de vocês que fica demais de sobremesa. Com esse bombom, esse creme, fica muito delicado. Se você gostou da nossa receitinha, já vai aqui embaixo, se inscreve no canal e deixa aquele like pra mim, hein, gente? E vou deixar o meu Instagram também aqui. Que lá eu coloco todas as receitinhas aqui no canal. Vamos provar agora essa delícia? Gente do céu, que delícia. Que delícia. O ganache dá um toque todo especial. Muito delicado, gente. Faça aí que vale a pena essa receitinha, hein? Um beijão e até a próxima. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto